Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacana pra vocês hoje, entendeu? Vocês podem ver que no vídeo anterior nós, nós mostramos dando manutenção nessa airfryer aqui pessoal. E no vídeo lá eu comentei que eu ia fazer uma costelinha na airfryer pra vocês verem como é que ela fica sequinha. Aí eu não queria até fazer, o Giovanna falou, vamos fazer pai. Aí eu vou fazer aqui, inclusive vocês podem ver aqui, já temperei a costelinha e eu vou colocar ela aqui agora pessoal na máquina aqui. E vocês vão ver depois o resultado final, viu? Eu vou colocar ela aqui rapidinho, senão vocês vão falar, esse vídeo é rápido também, viu pessoal? Rápido que eu falo assim, já já eu vou pausar ele e vou mostrar depois como é que ela ficou uma coisa boa, viu pessoal? E aí a quantidade de gordura que saiu dela, dessa costelinha aqui ó, vocês podem colocar bastante. E depois que acontece o segredo pessoal, na hora que vocês verem que ela tá bem moreninha, vocês viram ela, pegam um garfo lá, tiram da airfryer e vai virando ela lá. Aí pra vocês verem. Aí eu vou colocar ela aqui agora, tá vendo aqui ó, encaixei aqui. Eu vou colocar na potência, eu vou colocar na 200, eu vou colocar na mais forte, tá pessoal? E eu vou colocar aqui ó, vou colocar 25, 25 minutos. É, 10, 20, 30, 35. Pra gente ver, e vou ligar ela agora, que eu não liguei ela aqui ó. Então eu vou ligar ela aqui agora. E ela já tá funcionando lá pra vocês verem. E eu vou esperar um pouquinho pra gente ver, inclusive pessoal, inclusive pessoal, não deixa de se inscrever no canal não, tá? É isso que fortalece o canal da gente, tá pessoal? E anima a gente a fazer uns vídeos bacaninhas, vocês viram né? Eu mostrei onde é que tá o defeito da airfryer aí, vocês tem que dar uma moral, se inscrever no canal, tá? Aí eu vou deixar ela aqui agora, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou bacaninha. Então pessoal, 35 minutos. Vou abrir agora pra vocês verem como é que ficou. Olha lá pra vocês verem. Vou soltar essa parte aqui ó. Olha lá pra vocês verem. 35 minutos, como é que ficou a costelinha? Ficou ó. Ficou sequinha pessoal. Olha a gordura que saiu dela, olha lá pra vocês verem. Mostra aqui Giovana. Olha lá, a quantidade de gordura. O trem é ó, bacana, viu pessoal? Vou falar pra vocês aí. Ficou sequinha. Então vocês viram né pessoal? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.